Hoje os nossos alunos, eles não sabem fazer um cálculo, um cálculo de juros progressivo, regressivo, entende? Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu, sou João Guedes, estou aqui para conversar com o deputado Antídio Lunelli, do MDB, autor do projeto para incluir o tema do empreendedorismo no currículo da Rede Estadual de Ensino. Deputado, eu agradeço a sua participação e pergunto, que benefício essa medida pode trazer para os alunos? Eu que agradeço, João, este momento é importante. Eu quero dizer que a inclusão da temática do empreendedorismo na grade curricular da Rede Estadual de Ensino, Esta temática, ela será de uma forma administrada com atividades e projetos ou programas sendo abordados de forma transversal, com um viés multidisciplinar. O que eu quero dizer com o estudo? Eu sempre estudei em escola pública, sempre, a minha vida inteira. Venho de uma família muito simples, do interior. Estive na roça praticamente até os 17 anos e eu sou fruto do estudo da escola pública e mais tarde, então, depois que eu fui empregado e tal, eu fui empreender. E hoje nós temos uma empresa com mais de 5 mil colaboradores nossos diretos e mais de 2.500 indiretos. O que eu quero dizer? Através dos nossos jovens que estão aí hoje, muitas vezes sem perspectiva, sabe? Nós temos muito a internet, muita gente que fica em casa, né? E se perdeu muito, muitos valores e nós queremos trazer isso junto para o currículo, para que fosse ministrado junto nas escolas, com o objetivo de trazer muito mais jovens para dentro, porque nós temos muitos talentos, muitos empreendedores. E às vezes falta, eu diria assim, um empurrãozinho, tá? Então, por isso que nós fizemos esse projeto de lei número 0.440-2024, que inclusive, neste momento, está na comissão... Se não me engano, está na comissão de Constituição e Justiça, né? Comissão de... Protocolou recentemente. Exato. Comissão de Constituição e Justiça. E esperamos que seja aprovado, né? Com esse objetivo, com esse intuito, João. O senhor acha que existe uma tradição do ensino hoje nas escolas, falta essa abordagem para o empreendedorismo? Eu sinto que sim, porque o mundo, ele mudou muito, ele é muito rápido, né? Nós temos muitas informações. Então, com o objetivo de identificar perfil, vocação, capacitar e desenvolver talentos, né? Estímulo à criatividade, né? Incentivo na busca de soluções inovadoras para os desafios, né? Esse é o objetivo, a promoção, disseminação e integração de conceitos de áreas de teoria geral. Então, eu sinto realmente que hoje falta isso e que nós teríamos condições, né? De melhorar muito. E por esse motivo que nós estamos trabalhando nesse projeto. O senhor acha que a partir de que idade seria interessante os alunos terem acesso a esse tipo de conteúdo na escola? Ah, eu acredito que a partir aí de uma idade entre os 12, 14, 15, 16 anos, 17 anos, né? Eu acho que esse é o momento ideal para que isso aconteça. Eu gostaria de colocar que eu sou fruto disso, entende? Não é a questão de dinheiro, por exemplo. Eu venho de uma família muito simples, uma família pobre, entende? Então, foi através do talento, da criatividade, né? Da coragem, entende? E consegui. Tanto é que hoje eu estou aqui na Lesc, né? Depois de passar isso tudo, fui dar a minha contribuição como prefeito do nosso município de Jaraguá do Sul. E levando gestão todos os dias para a nossa prefeitura. Fui o único prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul com mais de 70%. E hoje eu estou aqui na Lesc exatamente para procurar contribuir e ajudar, entende? Porque eu tenho certeza que nós podemos construir ainda um Estado muito melhor. Mas, deputado, considerando a sua história de ex-aluno de escola pública, que depois virou um empreendedor, um empresário na sua cidade, o que o senhor gostaria de ter aprendido sobre empreendedorismo na escola? Ah, se eu na época tivesse tido a oportunidade hoje, a visão que nós temos hoje, tá? Em relação, por exemplo, a questão hoje é matemática, do financeiro, entende? Hoje os nossos alunos, eles não sabem fazer um cálculo, né? Um cálculo de juros progressivo, regressivo, entende? Então, isso tudo, eu entendo, mostrar através de palestras, de painéis, entende? Nós temos muitos e muitos exemplos para colocar, né? Outro exemplo maravilhoso, magnífico que nós temos hoje na nossa cidade, veja a questão, por exemplo, da WEG, né? A WEG, a WEG é uma empresa jovem, né? Hoje com unidades no mundo inteiro, emprega em torno de 44 mil, 45 mil pessoas, tá? E também começou lá de uma ideia simples, dedicação, profissionalismo, né? Então, eu sinto que isso falta hoje para os nossos jovens, né? E eu tenho certeza que se nós seguirmos aqui, esse caminho aqui, nós vamos ter surpresas maravilhosas em cima desses jovens, dessas crianças todas que estão aí na flor da idade, com vontade de aprender, né? E eu sinto que falta oportunidade para isso. Deputado, para encerrar, qual é a sua expectativa em relação à aprovação dessa proposta? Ah, eu espero, sinceramente, que será aprovado e que nós vamos conseguir implantar, né? Eu vou me dedicar muito em cima disso. E, como já lhe coloquei, eu tenho certeza que nós vamos colher excelentes frutos, tá? Com os nossos jovens e também com o investimento maciço na educação que nós precisamos, né? Muito bem, deputado Antídio Lunelli, do MDB. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, tá, João? Estamos sempre à disposição, tá? Obrigado. Muito bem, esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima.